As pessoas estão enfrentando com essas compras coletivas, com as compras de internet, algumas até viram piada, sei lá, é um negócio assim, fora do comum. E nós estamos recebendo aqui com muito prazer o deputado federal pelo Paraná, PMDB do Paraná, o deputado João Arruda, que fez aí o projeto de lei, e vamos todos torcer para que a gente encontre uma regulamentação para melhorar aí todas essas condições, que tem gente... Eu soube de pessoas que compraram rodízio, pessoas que compraram rodízio de 120 por 70. Aí chegaram lá e só tinha direito ao salad bar, não tinha carne naquela promoção. Aí fica esquisito. Deputado federal João Arruda, muito boa noite, muitíssimo obrigado pela sua presença e suas colocações iniciais a respeito do projeto. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui no programa conversando com todos os telespectadores da TV+. Uma alegria poder falar de um projeto que teve uma repercussão incrível. Eu fui procurado para a Associação de Bares e Casas Noturnas de Curitiba, Curitiba e região metropolitana, meu estado. E eles tinham algumas diferenças com os sites de compras coletivas. Achavam que, por bem, os sites precisavam de alguma regulamentação. E nós, deputados, alguns deputados estaduais, eu como deputado federal, comecei uma discussão, comecei a estudar o assunto, pesquisar e vi que existem alguns problemas. E entrei com o projeto, protocolei o projeto, que nada mais é um projeto que dá transparência à negociação do consumidor e os sites de compras coletivas. Verifiquei que existem mais de mil sites de compras coletivas, ou melhor, quase dois mil sites de compras coletivas. E, de repente, eu vi um mercado muito grande no Brasil, crescendo muito. Aliás, a internet como um todo, a disseminação da internet em todo o país, tem sido uma prioridade do governo federal também. E vi a necessidade da regulamentação. Protocolei o projeto. Imediatamente fui procurado pelo Brasil inteiro. Pessoas que têm reclamações a fazer sobre sites de compras coletivas, revistas e outros veículos de comunicação que têm coisas a dizer sobre os sites de compras coletivas. E, geralmente, reclamações que existem em relação à demora da entrega de um produto, produto quebrado, ou uma promoção que não vale mais. Ou até mesmo a relação das empresas com os sites de compras coletivas, que nada mais são que agências que comercializam produtos específicos. Ou seja, a LL, que o senhor apresentou ali agora há pouco, pode entrar em contato com o site ou ser procurada por um site de compras coletivas e fazer, de repente, uma venda através desse site. Claro que um valor muito mais baixo. E, muitas vezes, essa negociação também é ruim. Só que a negociação nós não podemos regulamentar. O que nós podemos regulamentar é a proteção, é a transparência do site. Por quanto tempo fica a promoção? Para dar a devida transparência, que nada mais é. Um prazo de devolução do dinheiro, 72 horas. Um telefone para contato, que entra aí em vigor a lei dos call centers. Aliás, o Código do Consumidor é de 1990. Precisa de suplementação. Esses mercados são novos. A internet mal existia. Não era muito utilizada. Então, a entrega, a devolução, em 72 horas. Também, as promoções, elas têm que ter prazo de validade. Isso precisa estar claro nas primeiras páginas dos sites. Telefone para contato, endereço no Brasil. Aí, leva em consideração também a questão tributária, que interessa tanto aos estados e as cidades. Onde paga imposto? Pague onde tem a sede. E o endereço, para que as pessoas possam procurar essa sede. Porque o que aconteceu no passado? Sites que existiam por pouco tempo e paravam de existir. Faziam algumas vendas, paravam de existir. Outros sites existiam fora do país. Ninguém sabia onde os sites existiam. E daí, nós vamos poder dar um novo rumo aos sites. As promoções, muitas vezes... Por exemplo, endereços, né? De onde eles se localizam, aquela coisa. As sedes, né? As sedes. Pode procurar a sede. Pode entrar em contato por telefone. E, principalmente, fazer valer os seus direitos. Fazer valer o código do consumidor. Me perguntaram se eu queria interferir, influenciar o código do consumidor. Não, eu acho que é uma suplementação do código, que é extremamente necessária. Nós precisamos também deixar claro qual é a promoção. Porque, para que um site venda a um valor mais baixo, ele precisa vender um número X. E, para ele atingir esse número, o cliente precisa saber do risco da sua compra. Quantos faltam para ser vendidos? E tudo isso precisa ficar claro na primeira página do site. Perfeito. Nós vamos conversar, vocês já perceberam muito, com o deputado federal João Arruda. O nosso segundo convidado é perito em crimes de internet. E especialista em direito eletrônico e direito da The Perfect Link, Auditoria de Crimes Eletrônicos. São todos segmentos relativamente novos com o surgimento da internet. Fernando de Pinho Barreira, muito boa noite, muitíssimo obrigado. Boa noite, doutor Dárcio. E explica aí, por gentileza, a ótica que vocês estão analisando tudo isso. Sem dúvida. Primeiro, agradeço o convite de voltar ao vosso programa. Sempre com a temática interessante e reunindo sempre três profissionais de áreas correlatas para a solução do tema. A nossa questão da perícia dos crimes, nós observamos o quê? Nós temos como clientes sites de leilões, nós temos o comprador de leilão e o vendedor de leilão, às vezes com o cliente. Então, você vê os três aspectos. É claro que nós temos grandes empresas que trabalham nesse segmento de maneira muitíssimo séria. E essas não vão ter problema algum, que estão realmente estabelecidas, de acatar o projeto de lei do novo deputado, uma vez que implementado. Agora nós temos um campo fértil para a prática de crime, notadamente estelionato, de sites que, como foi mencionado, eles existem hoje e não só não pagam o tributo, como não pagam a ninguém. Como não tem os produtos, essa menção de receber um produto que foi anunciado de maneira, de uma forma, e a promoção é menor. Há casos muito mais graves, que a pessoa compra um CD player e, na verdade, o que vem é uma pedra. Então, você tem essas situações acontecendo. Então, toda a normatização que se fizer com calma, sem a histeria do momento, como é o projeto que nós temos acompanhado, e alguns outros bons projetos que estão em trâmite, fazem-se necessários para trazer a segurança do mundo jurídico convencional para o mundo da internet. Perfeito. A nossa terceira convidada, vamos ligando, Portal TV+, 7423-2006, opção número 1. Você pode ligar para contar algo que tenha acontecido de uma maneira errada com você também, ou como você pode falar, olha, eu compro há cinco anos, está dando certo, sei lá. O nosso programa é altamente democrático. A nossa terceira convidada é a especialista em Direito Digital, a doutora Gisele Truze. Doutora Gisele, muito boa noite. Obrigado também pela presença e seus pareceres iniciais. Boa noite, doutor Gisele. Assim como o Fernando, quero agradecer a participação aqui no seu programa. Nós que agradecemos. E dar boa noite para os internautas que estão nos acompanhando e os telespectadores. Assim como o Fernando já frisou a importância desse projeto de lei, que é de autoria do deputado João Arruda, também temos um outro projeto de lei de crimes eletrônicos que está tramitando no Congresso. E há muito debate sobre essa questão da compra virtual, do crime digital, justamente porque a nossa legislação ainda tem algumas brechas que precisam ser preenchidas. Uma dessas brechas que nós gostaríamos muito de vê-la preenchida é exatamente a questão das compras online, das compras coletivas, que está sendo muito bem debatido pelo deputado. A questão principal é a seguinte, eu como advogada especialista nesse caso, começo a visualizar, não só por clientes, pessoa física, mas também por empresas que querem entrar nesse mercado de compra coletiva, é uma necessidade da empresa de estar mais próximo dos seus consumidores, oferecendo produtos mais baratos, uma oferta mais em conta para o consumidor, mais atrativo. E o consumidor também tem as suas vantagens econômicas. Mas a empresa não sabe se blindar juridicamente, tanto na parte do direito quanto na parte técnica do seu site, em termos de segurança. e se municiar das ferramentas que hoje nós já temos, para poder oferecer uma oferta condizente para o consumidor. Então, muitas vezes o estabelecimento não tem capacidade para atender a uma demanda muito grande que nem sequer ele imagina que vai ter. E o consumidor, ali no impulso daquela compra virtual, que é o que muitas vezes ocorre, ele acaba comprando um produto ou um serviço, sem verificar de fato como que é aquele estabelecimento, ou ele acessa o site, não tem essas informações que o projeto de lei visa inserir na página inicial, e ali ele não consegue ter uma noção mínima de informação sobre o produto ou serviço que ele está comprando. Compre o produto, compra a oferta via site de compra coletiva, e não é bem aquilo, ele compra o gato por lebre, em termos gerais. E quando ele vai receber o seu produto ou seu serviço no estabelecimento, o estabelecimento já fechou, não é aquilo que o estabelecimento oferece, e aí ele fica sem munição, não tem como se proteger, somente com as leis que nós já temos, o amparo legal do nosso Código de Defesa do Consumidor, que é o que nós usamos hoje para trabalhar. Mas a gente tem ainda muitos detalhes que precisam ser resolvidos nessa questão, que é o que a gente pretende abordar aqui. Então, na minha opinião, esse projeto é de essencial importância para a nossa sociedade e para o consumidor em geral, que vai ter à sua mão uma ferramenta muito mais forte para fazer valer os seus direitos na internet. Ok, continue ligando o portal TV+, 7423-2006, opção número 1. O painel está aberto agora, a gente pode começar a responder, um pede a palavra, o outro... Não precisa ter muito pela ordem aqui não, viu, deputado? O interessante é que a gente discuta os pontos básicos, né? E eu tenho aqui dos Três Mosquiteiros, que é um blog, um resumo do PL, que é o projeto de lei do nobre deputado, que é 1232-2011. Aliás, sou muito feliz, viu, parabéns ao deputado João Arruda, porque é um tema que é polêmico e extremamente necessário, não é? E o primeiro item aqui a ser abordado pelo projeto é a respeito de ter um atendimento, um saque, não é? Um 0800, não é? Para você falar com algum ser humano, alguém desse planeta. É, a angústia do consumidor é muito grande. É, o saque sai do ar de uma forma fantástica, eles se evaporam e aparece o cara com a picareta lá, estamos trabalhando no novo saque, e já era. Estão tudo em Miami, em Boca Raton, não é? Então, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre esse 0800. O negócio é muito bom, é um negócio que não exige muitos funcionários, uma grande folha de pagamento, por isso que o atendimento, às vezes, é ruim. Esse call center, ele pode, inclusive, fazer com que esses profissionais se capacitem e possam atender bem o consumidor. Mas a Gigiélia colocou uma coisa muito importante. Muitas vezes o negócio não é bom para o consumidor, porque começa, o problema começa na raiz, começa na relação que o site de compras coletivas tem com as empresas. Essas parcerias, muitas vezes, são ruins. Porque o site faz uma parceria com um restaurante, e o valor que ele tem que vender, comercializar o produto através do site, geralmente é 50% o valor do produto no restaurante, ou em um bar. E isso transforma, faz com que o produto seja, o valor do produto seja muito baixo. Quando o dono do restaurante faz as contas, ele vê que não consegue comercializar o produto naquele valor. Porque ele tem que pagar o garçom, ele tem que pagar a cozinheira, ele tem que pagar a energia, a água. Tem que vender 10 mil unidades, por exemplo. Não vale a pena. Mas mesmo assim não vale a pena. Então, muitas vezes, o parceiro do site de compras coletivas é um parceiro que está precisando de apoio urgentemente, está começando o negócio, e acaba sendo enganado pelo site de compras coletivas. Mas como eu disse no início, isso não tem como a gente regulamentar. Mas a discussão e o debate vai fazer com que a relação seja transparente com o consumidor, e também com os seus parceiros, para que eles possam oferecer um bom produto. Nós precisamos estabelecer uma cultura no Brasil de um comércio fiel ao consumidor. Aquele consumidor que volta sempre. Não de comercializar uma vez e esperar um próximo consumidor diferente. Você tem uma questão que entra no plano do negócio. Na verdade, quando você vai oferecer, é uma maneira diferente que o comércio, principalmente o varejo, está acostumado a oferecer. Tem um produto aqui, você vem até mim, eu lhe vendo. Você, quando monta um negócio desse, tem que ter uma auditoria prévia, para que você saiba que vai ter uma garantia de que ambos, o comprador e o vendedor, são lícitos, que a efetividade do pagamento, normalmente, por cartão de crédito, ele realmente ocorra. Então, um problema muito comum dessa situação é aquele falso comprador, normalmente um falso vendedor, que simula, com um cartão de crédito que ainda não é denunciado, ele faz o anúncio do programa dele, ou compra com um cartão de crédito que é falso, e você não percebe isso. Nesse ínterim, a pessoa já mandou o produto. Então, assim, não é que o meio não se possa confiar nas compras de internet. Compras de internet são o presente e serão o futuro, notadamente. Mas é preciso, quando se propõe um negócio desse, estar cercado do arcabouço jurídico e fazer um plano de negócio que comece pelo teste da plataforma que você oferece. Ou seja, há de se checar ali se ele realmente é totalmente seguro, nada é. Assim como no negócio convencional, não é? Mas há de se dotar do mínimo de segurança para que você possa operar de uma maneira tranquila. A maior parte dos profissionais disso, os empresários, imaginam que é montar um site que exiba bem o produto e consiga controlar o estoque e fazer a venda. Mas, por estar no ambiente de internet, ele tem uma série de complicômetros que precisam ser trabalhados. Com certeza. E o aparecimento desses novos sites é uma coisa fantástica, né? É de uma dinâmica... Agora, eu estava vendo hoje lá... Bom, a tela do meu computador, na direita aqui, era só site de vendas online, essa coisa toda. E agora tem o site dos sites. Nesse site, você encontra todos. Quer dizer, é um negócio fantástico. É o shopping center do site. Doutora, como é que é, deputado? É o shopping center do site. É o shopping center. É verdade, vai ter sim. Exato. São sites agregadores dos sites de compras coletivas. Então, eles acabam sendo um buscador, aspas, de sites de compra coletiva. E aí, o consumidor que vai comprar um produto ou ele recebeu um e-mail marketing de uma oferta de um site de compra coletiva, ele acessa esse site, ele já vai acreditando que ele será atendido porque esse site já está dando a sua credibilidade também para o produto. Então, o consumidor já imagina que, pelo fato de ele comprar via site de compra coletiva nome X, aquele produto é lícito, a venda vai ser efetivada, pelo menos é o que ele espera. Então, além das dicas que o Fernando citou, de segurança, vale a pena também os próprios sites de compra coletiva também fazerem uma averiguação dessas empresas que estão querendo se cadastrar para se oferecerem ali, então, os seus serviços e os seus produtos. Porque o consumidor já imagina que aquele site já tem um selinho, que ele é legal, que ele é lícito, então eu vou comprar por aqui. Porque esse site, ele está cadastrado nesse site de compra coletiva. Então, deve ser bom. E nem sempre é assim. Meu pai sempre diz que o bom não tem estrela na testa. E por aí vai. Tem até um caso interessante, não sei se você lembra, Fernando. Se não me engano, foi em BH, de uma pizzaria conhecida na região, muito conhecida de renome, e que o seu nome foi usado por uma outra rede, também no mesmo ramo alimentar, que ofereceu os seus serviços em um site de compra coletiva. E as pessoas, já acostumadas com aquele nome da pizzaria, foram ao estabelecimento, qual? Da pizzaria, que era o mais conhecido, e não da outra rede de serviços, que estava tentando praticar uma concorrência de Leal. E aí a pizzaria falou, não, nós não oferecemos nada em sites de compra coletiva. De onde você veio? De onde você comprou esse cupom? E aí foram verificar que veio de um site de compra coletiva, que vendeu sem saber, sem averiguar, que já existia uma outra loja, uma pizzaria com esse nome. E aí deu uma complicação jurídica, teve uma ação judicial no meio, aquela empresa que se cadastrou com o nome da pizzaria teve que pagar a indenização. Então, assim, é uma série de dores de cabeça, não só para o empresário, mas também para o consumidor. E aí que, às vezes, eu vejo, às vezes a solução para um problema digital é uma solução analógica. É isso que eu vejo a importância do projeto. Porque, como ela disse, às vezes o nome é reconhecido. Mas você tem várias armadilhas virtuais. Nós chegamos até a discutir já. Então, não basta ter lá HTTPS, que quer dizer que é um site seguro. Não basta ter o selo. O selo pode ser forjado. Até o link de um site sério para um site menos conhecido pode ser forjado. Então, a existência de existir a razão social, o CNPJ, é uma ferramenta hábil. Qualquer pessoa consegue consultar isso com alguma facilidade também na internet. E, realmente, é uma solução simples para um problema de tecnicidade complexa. Aliás, o mundo digital, ele copia o analógico. Na verdade, existe um mundo só. Muitas pessoas chegam à delegacia e falam olha, eu abri a porta da minha casa porque tinha dois rapazes com um macacão e tinha o crachá. Um macacão e um crachá, você compra em um segundo. Não é verdade? Então, está vindo esse transporte, e é lógico, não é? O estelionato, ele está vivendo momentos diferenciados agora nesse espectro do digital. Mas o senhor sabe que isso foi discutido também, essa questão do selo, um selo que fosse chancelado pelo Ministério da Justiça ou por algum órgão de governo que chancelasse os sites sérios. Mas não dá para... Como é que a gente vai fazer esse filtro? Não dá. Isso não nasce morto. Dá para falsificar até o site? E é como a gente chancelar com o PROCON, o selo do PROCON, todos os comércios aí que estão na rua que são sérios. Como é que você faz esse filtro? Ninguém é sério, é sério mais de uma vez? Ou é sério ou não é sério. Então, é difícil realmente fazer esse filtro e separar o joio do trigo. Claro. Está que nem nos DVDs, onde aparecia, acho que não aparece mais, o famoso FBI, aquele senhor, aquela coisa toda, e fazem um bigode no cara, né? Um bigode digital, de uma maneira inônica. E a dinâmica do governo para distribuir esses selos para negócios que nascem, negócios sérios, que nascem com essa dinâmica toda. Então, realmente tem solução. Na própria investigação, muitas vezes, nós usamos um critério analógico para chegar em uma solução. Com certeza. Eu gostaria de convidá-los e vocês de casa vão saber o que o povo fala, o que o povo pensa sobre compras coletivas. É um termômetro espetacular. Compras coletivas pela internet. Não é 10 pessoas na 25 de março, não. Vamos lá. Meu marido comprou. Algumas vezes nós recebemos, mas a gente fica assim, seguro, né? Eu mesmo prefiro comprar na loja mesmo. Não gosto de comprar pela internet. Eu tenho uma insegurança. Conheço muita gente que comprou e já faz três meses não recebeu a mercadoria. Muitos amigos do meu filho comprou e até agora... Já, foi excelente. A entrega foi pontual. Pagamento também. Me cadastrei. Fiz tudo o que o site pede. Entreguei e recebi em casa. Não achei vantajoso, não. Se você colocar na ponta do lápis exatamente os serviços que compõem o pacote, ele sai o mesmo valor. Se você estivesse indo no lugar e feito individualmente os valores, assim, adquiridos produtos individualmente. Eu fiz um pacote de cabeleireiro, manicure, sobrancelha, enfim. E restaurante também. No final das contas, saí elas por elas. Já comprei apenas restaurantes pelo Groupon. Foi seguro, sim. Comprei uma vez só, mas funcionou. Já comprei na internet, comprei pelo cartão de crédito, imprimi os vouchers e usei no restaurante. Não teve nenhum problema. A minha família compra na internet, mas eu não acho muito seguro. Não sei. Ah, não sei se vai colocar... Depende muito do site, né? Que você vai colocar. Mas se você coloca num site que é... se não muito confiável, sei lá. Mas eu acho que pra quem compra, já tá acostumado com algum site, acho que é legal. Eu nunca comprei e eu não confio. É muito pessoal, sabe? Essas coisas de passar cartão de crédito, você não sabe quem vai pegar a sua conta. Eu não confio. É, normalmente eu não faço compras pela internet. Não sei quando é passagem aérea, companhia, é pra viagem, mas compras habitualmente eu não faço pela internet, não. Eu acho que não é muito seguro, não. Quando você vai precisar reclamar, você não tem um acesso a algum local determinado, né? Aqueles telefones que eles deixam, nem sempre você consegue um contato correto. É, eu li um artigo hoje à tarde, muito interessante, muito bem escrito, bem analisado, eu não lembro agora o autor, que diz o seguinte, né? Que os lojistas podem ficar despreocupados. Que nunca o mundo digital vai invadir, não é? O mundo real, o mundo analógico, digamos assim. Uma mulher não vai trocar nunca uma tarde no shopping, entrar numa loja, numa camicado, e ver xícara por xícara, aqui na LR, e ver prato por prato, e garfo por garfo, e pede, e troca, e volta, e faz amizade com a vendedora, então eu te ligo, querida, que tal meu cartão? Esse contato, não é? Essa, essa... Muito mais cultural. É, e mundial também. As mulheres são iguais em todas as partes do mundo. Agora, vez ou outra uma coisa meio, não é? Meio rápida, pode ser que aconteça. E é como alguns telespectadores falaram ali, a insegurança de comprar através de um site de compras coletivas. Ah, eu não quero colocar meu cartão de crédito lá, até compras pela internet. Mas o mercado está aí, não tem mais o que se discutir. E eu acho maravilhoso que esse mercado exista. Aliás, a internet hoje é utilizada para tudo. Agora, é necessário regulamentar, é necessário que a gente faça uma discussão ampla. As coisas na Câmara Federal, no Congresso Nacional, não acontecem na velocidade que a gente imagina. Eu, que sou deputado do primeiro mandato, queria chegar lá e já resolver tudo. Mas esse debate é muito importante. Inclusive, eu fiz algo para atrasar a aprovação do projeto, que foi o pedido que fiz ao relator do projeto, que é o deputado Carlos Roberto, também aqui em São Paulo, do PSDB, para que fizéssemos uma audiência pública para ouvir todos os comerciantes, todos os empresários desse mercado, a Comissão de Economia, Indústria e Comércio. E nós precisamos realmente desse respaldo, para que ele tramite depois pela Comissão... Pela Constituição e Justiça já passou. Não, ele passa primeiro pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, depois pela Comissão de Defesa do Consumidor, e depois pela CCJ, para que ele seja aprovado, e se for aprovado nas três comissões, não passa nem pelo plenário. Mas ele está, inclusive, trazendo uma discussão importante, que é sobre o marco regulatório digital, sobre a discussão que aqui, pelos especialistas aqui, advogados de hoje, se faz muito presente na vida de todos nós. Existe uma discussão sobre os direitos humanos e sobre a regulamentação dos sites de compras coletivas e todo o mercado digital, do acesso à internet. E o equilíbrio... Parece que o tamanho tomou isso, hein? E o equilíbrio que nós buscamos hoje é quase que, eu não diria impossível, mas é muito difícil. É necessário envolver toda a sociedade civil organizada para que a gente consiga soluções para poder fazer esse marco regulatório, para poder estabelecer regras, critérios, porque a internet está aí. Hoje, já, mais de 50% da população acessa a internet, usuários que acessam pelas land houses, e existe o perigo. O perigo de alguém ser passado para trás, como é o caso dos sites de compras coletivas, consumidores, e também outros crimes que estão aí, crimes de pedofilia, de crimes financeiros, crimes de bullying também, que está aí em voga. Mas nós precisamos fazer essa discussão sem ter medo, sem que a questão dos direitos humanos influenciem para que a gente não faça a discussão. A discussão tem que ser democrática, e a participação de todos é importante. Nós temos notado o quê? Justamente, boa parte da confusão vem de que inicialmente se entendeu como dois mundos, né? Na verdade, o mundo é o mesmo. Esse criminoso, como você bem mencionou, o romântico não existe mais. O estelionatário hoje está no meio eletrônico, não está mais no estelionato convencional. E o interessante é observar que, claro, você citou um mercado sensível, que é o feminino. Inclusive, a título de curiosidade, quando nós fazemos uma auditoria em uma empresa, eu trabalho aqui em Portugal, na Espanha, o primeiro item mais acessado pelos homens é naturalmente pornografia. Normalmente a lista, sites de nudez, etc. As mulheres são sempre sapatos. Sim. Em qualquer lugar do mundo. Claro. Isso é curiosíssimo. Isso eu digo do acesso no horário de trabalho, a partir da empresa, o acesso indevido é sempre sapatos. Agora, esse mercado é mais sensível. Agora, nós observamos o quê? Por exemplo, passagem aérea. Quase não há mais os quiosques, os shoppings, as lojas diminuíram, porque realmente a pessoa compra pela internet. Então, há certos mercados, aluguel de veículo, tudo isso a pessoa acaba fazendo no meio eletrônico. E chamou a atenção também que os mais jovens, que são os mais habituados com o meio eletrônico, são os que desconfiam do meio. Então, você vê, por entender mais, enxergam mais os riscos. As outras compram na roleta russa. Compram, olha, eu não confio, mas compro. Porque é inevitável. Realmente as ofertas, a comodidade, por mais que saia o mesmo preço, você recebe em casa. Então, não saiu, não gastou estacionamento. Então, não há... Hoje mesmo tinha o escarpão, muito barato, viu? Vocês iriam comprar. Então, e a questão não é demonizar o meio. É justamente buscar soluções técnicas, jurídicas, que se consiga chegar e tornar o ambiente mais seguro. E vai ser sempre um passo atrás, né? O direito vem sempre um passo atrás da sociedade. As coisas acontecem, e aí, no instante seguinte, você arruma o remédio jurídico para atender essa situação, para corrigir isso. É. Não tem tratamento preventivo, né? Por mais que se... Sou reativo, né, infelizmente. Doutora Gisele. Até um fato curioso também que me chamou a atenção foi exatamente essa questão dos mais jovens dizerem que não compram com frequência pela internet. Eu não sei em que mundo eles andam por aí, mas eu vejo muitos jovens que compram muito online, alguns até menores de idade, que surrupiam lá o cartão de crédito e os documentos dos pais, enquanto eles não estão vendo, para preencher os sites de compra, porque alguns sites vedam acesso para menores de idade, para poderem fazer suas compras virtuais ali. Ali, um outro contraponto que eu faço. Esses jovens que disseram que não compram, eu tenho certeza que eles estão nas redes sociais. E se eles estão nas redes sociais, facilmente eu, o Fernando, o doutor, qualquer um aqui, vai conseguir saber onde eles moram, qual colégio que eles estudam, o e-mail deles, às vezes até o seu próprio celular cadastrado em páginas de redes sociais aberto, para qualquer um visualizar. Fotos com a família, fotos de posses da família, com carro, viagens para o exterior e tudo. E você vai conseguindo saber... Camisa aparecendo, dando tchau. É, né? Você vai começando a saber qual é o tipo de vida que essa pessoa leva, os horários que ela tem. Os jovens todos têm smartphone, a maioria. Eles se inscrevem em aplicativos de localização geográfica, eles vão no shopping, colocam lá no aplicativo pelo seu celular, eu estou aqui no shopping Santo André, com mais outros colegas. E você passa a saber por onde eles estão andando, no meio real. Você sabe qual colégio eles estudam, o círculo de amizades, o tipo de vida financeira que a família leva. E com isso você consegue outros dados também, como CPF, RG. Esses documentos não são difíceis de conseguir. Qualquer compra que a gente faz aqui no estado de São Paulo, se você quiser, você pode dar seu CPF. Cansei de ouvir CPFs de várias pessoas por aí, né? É só no momento da compra. Então, aí a pergunta que eu faço. A pessoa tem receio de comprar algo na internet, através de um site que ela tem meios de verificar a veracidade desse site, a validade jurídica desse site, mas ela não tem nenhum pudor em se expor na internet, não só através de fotos, né? Mas com seus próprios dados, que ela tem tanto receio de fazer uma compra. Então, é um contrassenso mesmo, é um paradoxo. É muito importante, até porque a exposição é muito grande através das redes de relacionamento. É uma coisa incrível. O Twitter, o Facebook, eu utilizo as redes, eu utilizo o Twitter, a minha campanha eleitoral, eu utilizava o Twitter. Isso que eu ia falar, para a campanha, eu colocava lá, ó, estou passando pelo município, tal, e de repente os meus adversários começaram a me perseguir. Então, eu tive que parar de me expor a esse ponto. Não podia mais mostrar onde eu estava andando, os locais que eu estava fazendo campanha, porque eu estava perdendo com os meus adversários sabendo o que estava acontecendo na nossa vida. E a mesma coisa acontece na vida particular. Hoje, as pessoas se expõem de um jeito incrível através da internet. E quando você conhece uma pessoa, você pega o nome, o sobrenome, você pode colocar lá no Google e saber quem ela é, com quem ela trabalhou, o que ela fez, para descobrir a vida dela. Então, é uma coisa positiva, porque na verdade a gente tem um contato mais próximo, mas ao mesmo tempo perde muita privacidade. Com certeza. E surgem novas oportunidades de negócio. Você tem aplicativos que, vendo-se só o lado positivo, você está em determinado local, ele pode lhe mostrar os restaurantes que tem no entorno, os serviços que tem no entorno. Você pode precisar de um serviço de emergência qualquer e você consegue encontrar. Então, tem o lado positivo. O lado negativo e até bizarro, outro dia nós tivemos um garoto que quase comprou um caça soviético, menor de idade, pela internet. Ele tinha limite para comprar e quase fez a compra. Descobriu-se que era o menor. Então, esse é um exemplo extremo que acho que vai servir para ilustrar a Dieter. Com certeza. Eu vou pedir licença para o painel só um minutinho. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já voltamos. Continue ligando o portal TV+, 7423-2006, opção número 1. Hoje, não vão para a enquete premiada, não. Opção 1, tá? Já já a gente volta com o projeto de lei das compras coletivas e tem outros tópicos importantes a serem tratados aqui pelo nosso painel. Até já. Atenção, a TV+, adverte. O programa Show+, causa dependência cultural. É, gente, o negócio é o seguinte, portal TV+, 7423-2006, opção número 1. Continue ligando já já o tema do projeto de lei das compras coletivas. um tema importantíssimo. O J Mais vai mostrar que em Santo André o homem também tem direito a pré-natal na rede pública de saúde. Isso é muito bom. Tem também as reformas nas praças de São Bernardo. Os detalhes, claro, vêm com ela. Andréia Melo. Boa noite, Andréia. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, muito legal mesmo esse projeto aí, né, em Santo André, que o homem também tem direito a pré-natal, faz parte de uma campanha que leva o nome de pré-natal do homem e tem como objetivo fornecer aí exames pra diagnóstico de cifris ou HIV no passeio aí de mulheres grávidas, não é? Então, a mulher engravida, o homem tem esse direito em todas as unidades aí da rede pública de saúde. A expectativa do município é realizar pelo menos 12 mil exames mês. E é um projeto pioneiro, um programa pioneiro aqui na região metropolitana, viu, Darcy? E importantíssimo, né, pra saúde pública. E nas praças de São Bernardo, que vão mudar tudo? É, tem muita coisa sendo feita lá em São Bernardo, a gente mostra hoje um pouquinho disso, a Praça dos Meninos, que deve ter até o dia 25 de agosto o piso trocado, a iluminação toda também reformulada ali, vai ficar bem bacana ali, o pessoal costuma praticar exercício físico, principalmente o pessoal da terceira idade, então vai ficar bem legal. E hoje também, no alto industrial, também em São Bernardo, um alojamento foi demolido, pra também construção de uma área de lazer. Bom, os detalhes às 10h30 com Andréia Mello e grande equipe. Fechado, Andréia? Fechado, Darcy. Tem as informações do esporte também, com todos os resultados do fim de semana, vale a pena conferir, a gente espera vocês. Até lá então! Até! E não percam, de segunda a sexta, às 9h da noite, no canal 14 da NET Digital, o programa do Joaquim. Vamos seguindo com o show mais e vou de imediato para uma participação por áudio, por favor. Olá, Darcy, boa noite. Boa noite. Meu nome é Valéria, eu falo da cidade de São Bernardo do Cão. Oi, Valéria. Sempre fui fã das compras coletivas, mas tive um problema enorme com uma certa, com um certo site de compra coletiva, não sei se eu posso divulgar o nome, mas é o Oferta X, e eu comprei dois kits de cama para minhas duas filhas, depois de um mês pedindo retorno, porque já havia caído, sido debitado duas parcelas do meu cartão de crédito, eu não havia recebido o processo, eu não havia ainda recebido o produto, ninguém me entregou nada, ninguém entrou em contato comigo, quando eu tentava contato, era impossível o contato com eles, então no final, depois de muito esforço, eles cancelaram a venda, me devolveram o dinheiro, eles tornaram no cartão de crédito, mas nada pude fazer, além de deixar lá a minha insatisfação. Existe algo que eu poderia ter feito além disso? Obrigada, até a noite. Boa noite, obrigado a você, Valéria, por esse testemunho. Doutora Gisele. Sim, a Valéria, nesse caso, tendo em vista que ela fez a compra, ela tem toda a comprovação disso, ela fez o pagamento, o pagamento já foi debitado do seu cartão de crédito, ela pode sim ter dois caminhos, um mais extrajudicial, um pouco mais informal, que encaminhar uma notificação extrajudicial para o site, solicitando a devolução do valor pago, ou então que seja feita a troca desse produto por um outro que eles tenham disponibilidade, ela pode também tomar um outro caminho mais formal na esfera judicial. Ela pode mover uma ação contra esse site, num juizado de pequenas causas, que nós chamamos hoje de juizado especial cível, ela não precisa de advogado, você se dirige até o juizado mais próximo, faz uma reclamação formal, leva toda aquela documentação que comprova a sua compra e a sua insatisfação com o site, eles vão reduzir a um termo e vão notificar essa empresa. Uma outra maneira também é se dirigir ao PROCON da sua cidade e fazer uma comunicação via PROCON, que acaba facilitando muito a conciliação entre as partes por ser feita através de um órgão público, e que eles podem até instaurar uma sindicância perante aquela empresa. Algum comentário a respeito? Você veja, o consumidor que procura o site de compras coletivas, ele quer fazer a compra do conforto da sua casa, do seu trabalho, e busca um preço mais baixo. A partir do momento que ele não é bem atendido, ele tem que procurar o PROCON, tem que procurar um advogado, ele tem que sair de casa. É complicado, realmente. E no lado empresarial, você vê, é uma empresa séria, não é, porque devolveu o dinheiro, mas não tem no plano de negócios um planejamento adequado. Provavelmente não tinha estoque, não tinha um atendimento adequado. Essa solução, talvez se fosse dada com mais rapidez, não gerasse um problema. Talvez até ofertando um produto correlato, enfim. Então isso é aquela falta de planejamento que nós mencionamos. O projeto de lei é exatamente essencial por conta disso, porque qualquer empresa que começa em qualquer tipo de mercado, quando o mercado é novo, um restaurante quando abre, ele passa por problemas. Agora, quando tem critérios, quando tem regras claras, ele tem que partir de um princípio. E o projeto já vai dar essas regras, estabelecer esses critérios para que eles comecem bem, para que possam atender bem o consumidor. E aí tem um agravante, no meio eletrônico, um portal bem feito, ele passa segurança. Enquanto no mercado convencional, você olha o estabelecimento, o porte do estabelecimento, você fala, bom, com este pessoal, eu faço o negócio ou não. Então, no meio virtual, tem esse agravante. Sem uma regulamentação, você vai pela cara do designer da coisa, pelo nome, pelo endereço que é anunciado, se é que há um endereço. Claro. É interessante que, mais uma vez, o mundo real, ele reflete no mundo digital. A gente, ao abrir um site, eu já, talvez, até preconceituosamente, falo, mas não deve ser legal essa empresa, porque é um site micho, tem muita informação, administração não tem nome de ninguém, não sei o que lá. Então, nós vamos acabar tendo também, sites de fachada, assim como empresas de fachada. Sites maravilhosos, vem com musiquinha, vem com isso, vem com aquilo, soltando beijinho, smack, smack, compre, compre. E no fim, pode ser uma palcatrua. Sem dúvida, o site mais bem montado, vai ser da empresa que tem porte para aquilo, e daquele que tem mal intenção. Exato. O sujeito que está mal intencionado, isso nunca é um sujeito, é uma quadrilha, ele monta a coisa no apuro, porque ali ele sabe que não pode revelar as intenções que realmente movem o negócio, e é um negócio. E é interessante, porque em poucos segundos a gente faz essa checagem, a gente já está se acostumando com esse mundo virtual, de uma maneira muito rápida. Isso é muito positivo. É. É um mercado novo, a gente torce para que dê certo. A gente vem aqui em tom crítico, porque a gente quer, na verdade, que se aprove esse projeto, para que haja regulamentação do site de compras coletivas. Mas, na verdade, nós queremos que o mercado dê certo, porque é um mercado que vai, realmente, ajudar outros mercados, e ajudar também a fazer com que a internet cresça cada vez mais, uma ferramenta importantíssima educacional, uma ferramenta importante para a pesquisa, para o comércio também, como a gente tem visto, e outras tantas áreas. No meu estado, por exemplo, não existe nenhuma escola pública sem um laboratório de informática. Hoje, os livros didáticos vendidos nas grandes lojas, em todo o Brasil, são vendidos para a internet, para o iPad, coloridos, que se mexem, fascinantes para os jovens estudantes e crianças. E nós precisamos, realmente, fazer com que tudo isso dê certo. Que a cultura seja estabelecida, mas que tenha regras claras, para que as pessoas não tenham aí frustrações. Na minha época, o Caradácio trouxe o apontador. Pronto. O aparelho mais difícil que tinha era o compasso, né? Oh, não esqueça, na sexta-feira tem de trazer o compasso, hein? Esse mundo está muito rápido. Um outro ponto muito importante abordado no projeto, as empresas responsáveis, vamos ratificar isso, pelos sites de compra coletiva, deverão estar sediadas em território nacional. E a primeira página do site deverá informar a empresa responsável e localização. Isso é de extrema importância. É tudo que eu, por exemplo, quero. Sem dúvida. Você está onde? Você está em Manaus, você está em Curitiba, onde você está, meu? Você mencionou até usando... E fomenta o comércio regional. Pronto. Para a pessoa que passa na frente daquela sede, daquele escritório, e vê que aquilo lá existe, de fato, quando ela entra no site ou recebe um e-mail marketing dessa empresa, ela vai sentir mais credibilidade. Importante também que no projeto, nós vamos falar sobre isso, talvez, talvez eu esteja aguardando, já vou me adiantar. Pode ir. Porque a Gisele falou um pouquinho do... O tempo está correndo, não sei se vai dar. A Gisele falou um pouquinho do e-mail marketing. No projeto, nós estabelecemos regras para isso também. As pessoas já estão cansadas de receber o e-mail marketing. É necessário um cadastro e que eles enviem, desde que o indivíduo, a pessoa, o cidadão, aceite receber esse e-mail marketing. Eu sou deputado federal, eu também tenho um site, que eu até vou fazer a minha propaganda aqui, www.joharuda.com.br, e eu não mando newsletter, a não ser que a pessoa peça o newsletter, o e-mail marketing do meu mandato, porque não tem coisa mais chata. Se fazia isso, e se faz ainda, muito pelo telefone, mas agora pela internet. Quando a gente abre lá, eu tenho certeza que o senhor também tem esse problema, porque... Você, por favor, deputado. Porque também faz parte de uma equipe de jornalismo e recebe e-mails do Brasil inteiro, imagina. Centenas, centenas. O mais grave é que isso é capturado. Isso não é nenhuma colheita feita por um ser humano. São programas que vasculham sites e colhem, e o acuro desses programas é tão grande que ele colhe não só o e-mail, como o teu nome. Às vezes, como no site da nossa empresa, você tem lá administração, e-mail tal, financeiro, e-mail tal. Eles colhem essa particularidade. Ainda bem lá. Oi, Darcio. Tudo bem? E montam bancos de dados imensos. E muitas vezes invadem empresas menos preparadas, as de compra são, assim, vítima contumaz, para colher um banco de dados. E às vezes colhem não só o e-mail e etc., mas colhem o teu cartão de crédito e etc. Então as coisas têm realmente que se ter muito cuidado. Isso é melhor não abrir quando recebe essa quantidade. É, isso não pode ser aberto. E não clicar nunca em nada. Por exemplo, recebeu-se uma promoção de passagem aérea, vá ao site, mesmo que você tenha uma fidelização com a empresa, vá ao site e veja se aquela oferta de fato existe. Ah, tá. A questão da compra do cartão de crédito, né? A maior parte das empresas que oferecem compra com cartão de crédito, ela não faz a transação na hora. Ela guarda o número do seu cartão de crédito e aí guarda a data de vencimento e o código de certificação e faz essa compra em lotes, faz a posterior. Por isso que demora um dia para te dar a resposta. Isso não pode acontecer. Quando o comprador perceber essa dinâmica, ele não compra ali. Ele tem que comprar com aqueles sites que você digita um pedaço do cartão, passa para um ambiente seguro, faz a compra ali e aí sim você tem aprovação na hora, né? Isso é uma compra realmente no ambiente seguro. Nos demais, vai haver um banco de dados em determinado momento e por mais que isso seja pagado após o final da transação, você não tem a garantia que alguém não pôde, uma vez que há sempre a interface humana, que alguém não recuperou essa informação. Eu já vi outro dia um site, me assustou muitíssimo, ele pediu, olha, quer armazenar o número do cartão para compras futuras? Ou seja, em algum momento ele vai lhe pedir só a senha. Isso é assustador, né? Porque há muitas compras você faz sem a senha. Não é até mesmo por um espinho esse tipo de coisa. Então essas são as armadilhas que a pessoa tem que estar atento. Às vezes com a má intenção e às vezes com a falta de preparo do site que lhe oferece o produto. Por isso que precisamos de colocar a regra nesse jogo aí. Vamos fazer um vídeo, por favor. Caso não tenha ficado satisfeita com o serviço, posso desenvolver o produto e pegar o meu dinheiro de volta? Então, depende da política da empresa, como é que é isso? E como é que a gente sabe com antecedência qual é a política? O Código do Consumidor determina no artigo 49, se não me falho a memória, em que o produto pode ser devolvido, ou seja, a compra pode ser cancelada em até sete dias no caso de compras efetuadas fora do estabelecimento comercial, que é o caso da internet. Então, se o consumidor efetuou uma compra online, seja via site de compra coletiva ou diretamente na loja virtual, ele tem esse prazo de sete dias a contar do recebimento do produto para cancelar, para entrar em contato com a loja e dizer, olha, eu não quero mais esse produto, veio trocado, não é isso que eu pedi, ou já veio quebrado, veio com algum problema, eu quero meu dinheiro de volta. Então, o consumidor tem esse prazo determinado pelo Código de Defesa do Consumidor para fazer essa devolução. O problema está aí. Eles não são obrigados a ter um telefone fixo na primeira página. As pessoas têm dificuldade para encontrar os responsáveis pelo site de compras coletivas. E é exatamente como a Gisele colocou, as pessoas não conseguem fazer valer o código do consumidor. E por isso que nós colocamos, não só a venda, mas as promoções. Quando você tem um número X de 50 sanduíches para vender, quando você não consegue atingir, o valor tem que ser devolvido. A devolução tem que ser feita em 72 horas, senão aquele dinheiro que foi investido no sanduíche acaba perdendo o valor. E é importante também dizer que as pessoas querem ser bem atendidas. Eu, no começo dessa discussão sobre o site de compras coletivas, procurei algum site de compras coletivas. Eu falei, olha, vou fazer para buscar o equilíbrio nessa discussão. Vou buscar informações do site de compras coletivas e vou conversar também com o PROCON de cada estado. E o que aconteceu? Eu não consegui contato com as empresas de sites de compras coletivas. Eu mandei e-mail, não consegui... até faria uma visita ao site de compras coletivas, como recebi... E também não consegui ver as reclamações das pessoas que tiveram problemas com sites de compras coletivas, como nós tivemos aqui, por exemplo. Essa possibilidade, ela é importantíssima para que a gente faça um projeto cada vez melhor ou para que a gente exerça bem o nosso mandato no Congresso Nacional. Mas, mais importante do que isso, é entrar em sites de reclamações. Existe um site que se chama Reclame Aqui, que você tem lá todos os problemas e todas as reclamações. Se eu sou empresário, se eu sou dono de um site de compras coletivas, eu vou entrar naquele site para saber o que eu não posso fazer para fidelizar o cliente, para poder ter credibilidade no mercado. Não só obedecer as regras do projeto de lei. E que caminho o deputado usou para tentar localizar os responsáveis pelos sites? Até hoje não tive contato. O caminho foi a audiência pública no dia 21 de setembro. O doutor Fernando, a doutora Gisele estão convidados a participar. E eles têm representantes também, interlocutores, Federação do Comércio Eletrônico. Existem pessoas que são influentes também, que estarão em Brasília e que representam esses empresários. Agora, os grandes também querem, os que têm credibilidade no mercado, os que existem por muito tempo, mas é claro que tem que ter espaço para os pequenos também. Mas para isso nós precisamos de regras que sejam, que possam valer para todos, todos os empresários do comércio eletrônico. Eu queria agradecer muitíssimo ao deputado federal e autor do projeto de lei das compras coletivas, João Arruda. O site, por favor, para quem queira entrar em contato, discutir o projeto, inclusive colaborar, não é, com o projeto, é www.joanarruda.com.br. É Arruda, é gente fina, não é verdade? Prazer, viu, primo? Não tem nada a ver, nós não somos colega, não. Primo lá do sul. Colegas somos, nós somos parentes, né? Primo lá do sul. Daqui a pouco vamos dizer que o senhor está prestigiando seus parentes aqui no programa. É verdade. Deputado, muitíssimo obrigado pela presença. Prazer muito grande e agradecer a doutora Gisele, a doutor Fernando, foi uma honra participar aqui do programa, vim só para isso e me coloco à disposição, não só do senhor, mas de todos os telespectadores a fazer essa discussão também através do nosso site. Muitíssimo obrigado e parabéns pelo projeto. Agradecemos também a Fernando de Pinho Barreira, perito em crimes de internet e especialista em direito eletrônico e diretor da The Perfect Link, Auditoria de Crimes Eletrônicos. O e-mail é auditoria arroba perfectlink.com.br e o site é www, também está aí na tela, perfectlink, tudo junto, .com.br. Fernando, um abraço. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Eu deixo um recado também nessa questão. Quando tudo der errado, ou seja, o comprador percebe que aquilo realmente é um vendedor fantasma, procure logo uma perícia. a empresa Idem, há falsos compradores que se cadastram nos sites de reclamação, isso fica um alerta para quem tomar como referência, que fazem reclamação e na verdade são falsos compradores. Então isso é um dos instrumentos para legitimar aquela insistência em tentar realizar uma transação falsa. e eu agradeço o convite mais uma vez. Sempre excelentes discussões. Muito obrigado. Agradecemos também a especialista em direito digital, a doutora Gisele Truzi. O site é www.truzi.com.br. Gisele, muitíssimo obrigado por ter vindo. Uma boa noite para você. Obrigada, Darcy. Agradeço a oportunidade de comparecer ao seu programa e discutir um tema tão atual e muito essencial para a nossa sociedade com o autor da lei e também com outros especialistas de um ramo diferente e como dica também para quem gosta de comprar, seja pela internet ou em site de compra coletiva, pesquise o nome da empresa, pesquise o nome do site de compra coletiva, vasculhe a internet para ver se você não encontra nenhuma reputação negativa e na dúvida não compre. Ok. Muitíssimo obrigado mais uma vez a todo o painel.